Vou trazer dois assuntos aqui nesse vídeo e eu gostaria muito do comentário de todos vocês aí do outro lado. Primeiro assunto, dado pela torcida ontem. E o segundo assunto é o Paulo Cerdã comentando sobre o Dudu. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube Verdão MVVC. Como eu sempre peço, deixe o seu like que é muito importante para chegarmos para mais palmeirense e o crescimento do canal. Quero agradecer a todos, sem exceção, aos 134 mil inscritos quase, já estamos aí. Muito obrigado a todos, a todos. Muito obrigado de verdade para quem acompanha o nosso trabalho. Vamos aos fatos? Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto aqui? Eu não acho certo, até pela história que o William Bigode fez no Palmeiras, mas é a minha modesta opinião. Como eu sempre falo, eu venho aqui e trago a minha opinião e eu gosto de debater com vocês porque eu acho interessante esse bate-bola. Até porque eu trato o canal Verdão MVVC como um boteco onde a gente bate um papo torcedor para torcedor realmente. onde ninguém sabe mais que ninguém. A gente sempre bate um papo sobre futebol. E esse é o mais gostoso porque eu tento responder o maior número de comentários possível e muitas vezes vocês mudam o que eu penso. Vocês mudam a forma de eu pensar e de agir também. Então eu peço por gentileza para vocês comentarem. Porque ele teve uma história, ele foi campeão aqui. Tudo bem, eu acredito eu que seja pelo fato dele não ter voltado para o Palmeiras, pelo fato talvez da forma como ele saiu do Palmeiras, ele não quis renovar e o Palmeiras ofereceu uma grana até a mais do que ele ia receber fora do país, mas ele resolveu ir para fora do país, deu com o burro na água, voltou e voltou para o Atlético. Eu ficaria muito mais chateado se ele voltasse para algum clube aqui de São Paulo. Como ele voltou fora de São Paulo para o Atlético Mineiro, que tem uma coligação com a gente, eu não vejo problema nenhum. Ele veio, o jogo vai estar jogando o futebol dele lá, né? Até porque eu nem sei se o Palmeiras abriu as portas para ele poder voltar para o Palmeiras. Mas eu gostaria do seu comentário. Vejam esse vídeo e analisem, por favor, e digam para mim o que vocês acham sobre essa vaia que o Scarpa recebeu da torcida do Palmeiras. Se liga aí. Você ficou surpreso com a reação do torcedor palmeirense com o Scarpa? Cara, fiquei completamente, para ser bem sincero. Eu acho que eu esperava, até pelo carisma, é um dos jogadores mais carismáticos, acho que do futebol brasileiro, pelo menos os clubes... Abraçou o elenco inteiro do Palmeiras. Abraçou o elenco inteiro, não tão efusivamente quanto o Deverson, né? O Deverson e o Dudu, abraço dourou ali, mais ou menos um minuto e meio. Um beijinho e tudo. Com uma intensidade absurda e tal. Mas assim, o Scarpa também, né? E sempre tão querido pela torcida do Palmeiras. Eu lembro como foi a despedida dele, né? Ele andando de skate, a torcida toda muito emocionada, enfim. O Pascoal falava aqui, né? Talvez o fato dele não ter voltado para o Palmeiras, quando decidiu voltar ao futebol brasileiro. Mas ainda assim, eu acho que pela postura que o Scarpa sempre teve, pela dedicação ao time, e por esse carinho que o torcedor sempre teve pelo Scarpa, eu sinceramente não entendi essa reação que o Tonho aqui confirma. Eu não consegui... Para mim não ficou muito claro, assistindo pela televisão, se ele tinha sido vaiado, se ele tinha sido hostilizado e tal. Até falaram que parte da torcida, né? Isso ali nas redes sociais, ficou gritando o nome do William, que também acho uma bobagem, né? Quer dizer, um negócio que realmente mexeu com a cabeça do cara, um problema pessoal sério, né? Para o Scarpa. Então, disso eu discordo, até pela postura que o Scarpa sempre teve, mas para mim foi sim uma surpresa. O próximo tema é mais polêmico ainda, que é sobre o Dudu. Ontem eu vi nas redes sociais, inclusive nos grupos do WhatsApp, dividindo opiniões, né? Depois da coletiva do Abel Ferreira, onde ele comentou sobre a forma física do Dudu, e o quanto é difícil esse tipo de lesão, e voltar em alto rendimento. Mas o Dudu foi muito importante ontem. Depois que ele entrou, ele fez uma fumaça imensa ali. E é o jogador de quebrar linha, que a gente sempre pede, né? Que é, assim, não é igual ao Estevam, mas ele busca sempre o gol, né? E a gente precisa de jogadores assim, né? Não acho legal a saída do Dudu, já sempre venho falando, porém, eu acho que ele não vai voltar o Dudu que nós sonhamos lá atrás. Sempre falo isso. Ele vai ser um jogador importante, mas em alguns determinados momentos do jogo. Eu analiso fisiologicamente o Dudu, tá? É um jogador que talvez, por isso, ele possa não ficar no Palmeiras, porque vai estar muito mais no banco de reserva do que, propriamente dito, 90 minutos no campo. Mas volto a dizer, é a minha opinião. Depois de ter visto a lesão do William Bigode, analisado a lesão do William Bigode e a forma como ele voltou, eu sempre comparo os dois, porque é basicamente a mesma coisa. Mesmo, quase a mesma idade, mesmo tempo de recuperação e a forma como ele está voltando. O William Bigode também, em alguns jogos ele jogava bem, em outros não. Talvez seja o que vá acontecer com o Dudu. Agora resta saber se ele vai aceitar ficar no banco de reserva e também a grana que ele recebe para ficar no banco de reserva. tem que ver se vale a pena, né? Mas fiquem com a declaração do Paulo Cerdã e eu gostaria do comentário de vocês. Até um pouco, eu vou contra um pouquinho o que o Cerdã falou, o Paulinho falou, e eu gostaria do comentário de vocês que é muito mais importante do que qualquer outra coisa, tá bom? Valeu! É compreensível, lógico que é compreensível. A gente que conhece o... O cara é tetracampeão brasileiro pelo Palmeiras. O cara é tetra. O cara tem participação em duas libertadores aí, porque ele jogou a primeira fase da primeira antes de ir embora. Você entendeu? Então, assim, é lógico que a torcida do Palmeiras, ou uma parte dela, entende a importância que o Dudu tem, entende a importância que o cara teve na história do clube. Você entendeu? Então, é lógico que a gente tem expectativa, cara. Sabe? É um cara que você não tem do Estevam dentro de campo, é o cara do drible. É o cara de... É o cara de cavar o pênalti. É o cara de deixar o tal do Rubens sentado e fazer o pênalti dele. Você não tem do Estevam, sobrou pra quem? Sobrou pro Dudu. Entendeu? É isso. São os dois que nós temos no elenco que tem capacidade de fazer isso aí, cara. E ele entrou e fez. Então, assim, você não tem expectativa em relação ao Dudu, cara, do Dudu entrar em campo, do Dudu jogar. Pelo amor de Deus, é no mínimo uma falta de respeito do caralho, você entendeu, cara? Sabe? Não é não conhecer, porque não tem esse negócio de torcida kids, a criançada ainda é a que mais gosta do Dudu. Então, não é, mano, é uma parte da torcida do Palmeiras que quer ter o tesão de ficar criticando, você entendeu? Que nem o cara outro dia falou, é, o cara ficou aí um ano se tratando e ganhando, sei lá, quantos milhão por mês, não sei o quê, mas, mano, o cara se machucou como? O cara se machucou jogando, caralho. Se machucou jogando e sozinho, queria que o cara fizesse o quê? Ficasse em casa sem receber, você entendeu? Então, porra, mano, não dá pra entender algumas coisas, né? Agora, pra quem gosta de um futebol, pra quem gosta do que, a qualidade que o Dudu tem, é lógico que a gente tem a ansiedade de ver o Dudu jogando da forma como ele já jogou no clube, né, cara? E é isso. Eu, eu, eu fico, né, fico feliz que ele tenha entrado, né, e tenha feito o que ele fez. O importante é que a gente manteve, né, a concentração, o time caiu mesmo depois do gol do Hulk, o time deu uma parada, né, mas a gente conseguiu a vitória, que é o mais importante de tudo, são os três pontos. Agora, por exemplo, não tem mais negócio de jogo bonito ou jogo feio, agora são três pontos, um ponto ou nenhum. Então, é o seguinte, que seja três pontos, jogando, seja lá como for, com o VAR a nosso favor, você entendeu? Que os caras que ficam escrevendo aí tem que chorar pra caralho. Vai pra cima, meu, o que importa é os três pontos, tamo com...